Olha, esse jogador aqui que eu vou mostrar pra vocês e essa camisa é o Mineiro, que eu trouxe pro São Paulo ele era do São Caetano e eu já o conhecia também de jogar na Ponte Preta e ele foi pro São Caetano e depois fez um campeonato bom e terminava o contrato dele com o São Caetano, que na época a gente não gastava dinheiro a gente sempre pegava jogadores de contrato e a gente trazia pro São Paulo e o Mineiro foi esse jogador aqui que eu trouxe e tive a felicidade dele ir muito bem no São Paulo ele era quietinho na dele, mas tinha uma liderança dentro de campo que era uma coisa incrível e aí acabou ele indo pro Mundial quando eu falei pra ele, eu falei Mineiro vamos pro São Paulo que nós vamos ser campeão e você vai chegar na seleção brasileira parecia que eu tava adivinhando, pode perguntar pra ele e acabou ele vindo, sendo campeão no São Paulo acabou fazendo o título do campeonato mais importante que é o campeão do mundo então fez o gol e aí ele acabou me dando essa camisa e tem a chuteira dele do gol, tem aí guardada é uma pessoa muito importante, me presenteou com essa camisa e hoje ele tá na Alemanha, a gente às vezes se fala tá morando lá, foi morar na Alemanha mas é um cara assim que, como você falou, às vezes a liderança não é só ter a abraçadeira, o capitão ter a abraçadeira é você saber ter liderança dentro do campo ele era um cara profissional também ele era muito focado? era muito focado, sempre foi muito focado Mineiro sempre foi muito focado o que é importante pra um jogador ser focado? focado é saber o teu objetivo eu quero, vou treinar forte ele sempre foi, treinamento, se cuidava tinha que fazer tratamento, fazer tratamento tinha que fazer a musculação ele fazia a musculação no dia a dia então eu tenho orgulho assim também de ter trazido esse jogador pro São Paulo ele ter feito o gol ido pra seleção, participar da seleção e é um cara que a gente é um amigo que eu tenho também que eu tenho um carinho muito grande por ele